A esquerda internacional está morrendo de raiva pelo que o Javier Milley fez com a Argentina, mas eles não estão conseguindo segurar, eles estão tendo que mostrar certas coisas e falar bem da Argentina. Vamos entender isso daí? Já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo pra você mostrar pra essa plataforma, o conteúdo que o Marcos tá fazendo é algo que te agrada, é algo bom. Então vamos lá. O que aconteceu é que a gente tem aí o Fundo Monetário Internacional. Então todos esses órgãos que você conhece, órgãos internacionais, a ONU, o FMI, todos esses grandes órgãos, essas grandes instituições, elas são de esquerda. Isso é um fato. No máximo vai ter alguma iniciativa menor, algo pequenininho e tal, que pode ser mais imparcial ou às vezes à direita. Mas essas grandes instituições, elas, via de regra, são de esquerda e manipulam sim as informações. Então a gente tem aqui o caso, por exemplo, do Panamá. Eles falaram assim, olha, não recomendamos que vocês venham aderir ao Bitcoin, isso daí é uma coisa muito ruim, é uma coisa terrível, não façam isso, nós não recomendamos. Por quê? Com o Bitcoin, você tem a alternativa de você se distanciar do Estado, se distanciar do governo. E um Estado forte, um Estado grande, um Estado inchado, é uma característica muito comum dos desejos da esquerda, principalmente essa grande elite mundial. Então quando você trabalha com uma criptomoeda, você, com um Bitcoin especificamente, o governo não tem o que fazer contra você. Então ele perde o poder dele. Se você tem real, dólar, euro guardado, por exemplo, numa conta bancária, o governo, através dos seus trâmites, ele pode ver quanto dinheiro você tem, pode bloquear o seu dinheiro e pode tirar o dinheiro da sua conta. Agora, meu amigo, quando está em criptomoeda e a moeda está na sua carteira, ele não vai conseguir bloquear seu dinheiro, muito menos tirar de você, muito menos saber que você tem, a não ser que você conte ou a não ser que você dê bobeira lá na hora de realizar alguma transferência. Mas no geral, ele não tem como saber. Então, por que que eles contraindicaram o Panamá aderir ao Bitcoin e às criptomoedas? Porque eles sabiam disso. Eles sabem disso. Não tem nada a ver com a alta volatilidade. Não é nada disso. É porque eles não querem que o Bitcoin avance no mundo mesmo. Agora, em relação à Argentina, o que aconteceu? O Javier Milley, ele começou a comandar a Argentina e ele fez o básico. Por incrível que pareça, o que ele fez foi só o básico. Que é o quê? Cortar o tamanho do Estado. E quando você corta as regalias, você corta os cabis de emprego, você manda o pessoal encostado embora, o país começa a prosperar. Que é uma crítica que eu fazia às propostas do Lula. Então, quando a gente estava lá no último embate de Lula e Bolsonaro, na eleição passada e tal, é uma coisa que eu falava. Quais são as propostas do Lula, quais são as propostas do Bolsonaro para a área financeira? O Bolsonaro falou assim, olha, eu vou cortar imposto dos empresários para que eles possam empreender mais, para que eles possam contratar mais. Proposta do Lula, eu vou emprestar dinheiro para o empresário. Ah, vou criar linha de crédito aqui. Mas peraí, então o cara vai pagar imposto, vai dar o dinheiro na sua mão para você pegar esse mesmo dinheiro e emprestar na mão dele. Então assim, não faz sentido. Mas é o que o Lula vem fazendo, né? E isso é ganhar dinheiro nas costas dos outros sem precisar trabalhar. Ah, eu te obrigo a me dar dinheiro e depois eu te empresto o meu dinheiro que você me deu. Faz algum sentido isso? Não faz. E daí, o FMI, eles viram a melhora da Argentina, por quê? Ele cortou pela metade o número de ministérios, demitiu mais de 5 mil funcionários logo de cara, tá? Depois deve ter demitido mais gente, mas logo de cara. Demitiu mais de 5 mil funcionários, cancelou contratos de obras que não haviam começado ainda. Tudo que não começou tá cancelado. Ele pegou o avião presidencial, o Lula tá até querendo comprar outro. O que o Javier Millet fez? Vendeu e tá andando de voo comercial, né? Ah, mas pode acontecer alguma coisa contra o Javier Millet e tudo. Então, a segurança mais forte que existe no mundo normalmente são dos aeroportos, tá? Os aeroportos, principalmente aeroportos internacionais, tem uma segurança absurda. Só pra você ter ideia, aqui em São Paulo, aliás, né? É Guarulhos. Mas aqui no estado de São Paulo tem um aeroporto internacional de Guarulhos. E lá, eles têm histórico de prender traficante só por conta que o cara passou lá e o reconhecimento facial identificou a pessoa, prenderam o cara lá. O cara nem tava fazendo nada de errado naquela hora. Mas ele era uma pessoa procurada. Conseguiram prender ele. Então, o segurança de aeroporto é uma das melhores coisas que existem, né? Coisa de 10 anos atrás era diferente, né? 10, 20 anos atrás. Mas hoje em dia é uma coisa totalmente melhor. Então, assim, não é um risco para um presidente andar num voo comercial. Só que o Lula não vai se meter a isso, né? Pô, eu já passei dos meus... Quantos anos o Lula tem? Não sei. Já passei aqui dos meus 70, 80 anos, sei lá. Eu não vou ficar me submetendo a andar de voo comercial só para o brasileiro não ter que ficar carregando esse peso nas costas. Ah, eu não vou fazer isso. Agora o Javier Milley fez. Então, assim, ele tá fazendo várias medidas. Ele vendeu, inclusive, até carros e automóveis no geral do governo argentino, né? Por quê? Você sabe que carro, avião, essas coisas não gastam só com a viagem. Gastam com a manutenção. E quanto mais velho o veículo, mais ele gasta. Então, você tem a alternativa de ficar pagando manutenção para o veículo ou pagar a compra de veículos novos, né? Porque mesmo que você revenda o veículo mais velho, ainda assim você vai ter que pagar a diferença de um veículo novo, né? E quando você terminar de pagar o veículo novo, ele já vai estar precisando de manutenção, né? E o Javier Milley simplesmente fez um corte de gastos muito bom, que é aquilo que o Lula se recusa a fazer. E o FMI agora chegou a elogiar. Para 2025, o Fundo Monetário Internacional projeta crescimento de 5% na economia do país. E pode acreditar. Se eles estão falando que a Argentina está indo bem, está projetando crescimento e tudo mais, isso significa... Opa, ô louco. No meio do vídeo, sim. Isso significa que, na verdade, eles devem estar indo muito bem. Porque o FMI, assim como os outros órgãos internacionais, eles não gostam de reconhecer a prosperidade. Não gostam de reconhecer o sucesso de quem realmente faz algo de forma honesta. Faz algo dando liberdade financeira para as pessoas. Faz algo realmente ajudando a população sem ter o intuito diretamente de aparecer. Não que o Javier Milley não queira aparecer. Talvez ele queira, né? Mas a questão é que isso não importa. O que importa, nesse momento, é que ele está fazendo um bom trabalho. E o trabalho dele tem sido tão bom, mas tão bom, que até o próprio FMI teve que reconhecer, dar o braço a torcer e falar que o Javier Milley está indo muito bem nessa missão dele. E é uma pena, né? Porque aqui no Brasil, a gente poderia ter também um presidente que quer fazer corte de gastos, reduzir impostos e tudo mais. mas o povo brasileiro escolheu um ex-presidiário para comandar a nação, né? Comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita e me segue também. Se inscreva aí no canal. Ativa o sino para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like no vídeo para dizer para essa plataforma o conteúdo que o Marcos está fazendo é muito legal. Até mais.